MÚSICA Dave the Diver prepara-se para entrar para a lista das grandes surpresas do ano. O seu título não é propriamente chamativo, mas quem tiver ousadia de o experimentar vai ficar viciado durante muito tempo. E não porque o jogo cumpre muito bem as suas grandes mecânicas principais, uma aventura de exploração submarina e uma espécie de overcooked com elementos simples de simulação de restaurante, mas porque também oferece uma história cativante, que liga os dois formados e se vai mantendo fresco ao longo dos capítulos da história. A escrita é, aliás, um dos grandes pontos da aventura. E o melhor é que Dave the Diver é muito bonito e colorido, produzido com uma estética retro de 16 bits, mas que consegue oferecer um ambiente imersivo, muito graças à sua componente sonora. E a jogabilidade é simples e muito funcional, tornando-se viciante desde o primeiro minuto. É intuitivo e fácil de aprender as suas mecânicas, sem necessidade dos aborrecidos tutoriais. E foi preciso apenas uma semana para que o jogo vendesse um milhão de cópias no Steam, um sucesso que prima o estúdio Indy Meat Rocket, que já tem um novo jogo em produção, ainda por revelar. A premissa é bastante simples, mas muito funcional. O jogador encarna Dave, um mergulhador veterano, e com alguns quilos a mais, com uma vasta experiência de mergulho. De dia, dedica-se à exploração do oceano, caçando peixes com o seu arpão, recolhendo conchas e eventuais tesouros no fundo do mar. À noite, dá-me ajuda no restaurante do seu amigo Banshu, um excêntrico, mas habilidoso sushi-chef, a servir às mesas. À primeira vista, topamos o loop do gameplay da aventura. Dave tem de pescar aquilo que o chef vai servir como sushi, e não feria mal algum para um jogo Indy. O que se passa é que a Mint Rocket não só foi ambiciosa na expansão desta aventura, como introduziu como brilho todas as mecânicas que imaginou. E quando damos conta, a simplicidade vai sendo descascada como uma cebola, e Dave vai ver-se abraços com a descoberta de uma civilização no fundo do mar, com frontos contra pseudo-activistas do oceano, ajudar instituições ambientais de preservação do mar, e ainda enfrentar os mais temíveis monstros marinhos em forma de bosses. A forma como lidamos com as aberrações é eficaz e divertida, mais como um puzzle do que propriamente um jogo de ação. E isto sem descurar dos seus afazeres no restaurante, ajudar a investigar novas receitas, definir os menus para servir em cada noite, contratar empregados, melhorar o aspecto do estabelecimento, e ainda lidar com as redes sociais e críticos gastronómicos. E sim, Dave tem um smartphone repleto de aplicações, inclusive em uma loja para comprar armas para usar dentro de água, ou adquirir upgrades para o seu fato, para resistir mais tempo, carregar mais peso, ou mergulhar a maiores profundidades. E quanto mais fundo, novas espécies de peixe para encontrar, e outras criaturas. São tantas as pequenas mecânicas que vão sendo apresentadas de forma natural, onde estão incluindo sistemas de coleção de cartas de peixe, a brincar com os pokémons, ou a captar fotografias de alguns locais subaquáticos. E todo o jogo tem uma perspectiva 2 de scroll lateral. A exploração submarina funciona num sistema de roguelike, ou seja, a botija de oxigênio dito ao tempo que podem estar dentro de água, mas também a energia da personagem. Sejam dentadas de peixes, pequenos bustos de velocidade que necessitem dar, ou simplesmente o tempo de mergulho fazem o oxigênio diminuir. Podem procurar frascos de oxigênio em baús, reservatórios espalhados, ou mesmo conches especiais que prolongam o tempo dentro de água. E não precisam de vir ao de cima. Há ícones de telefones espalhados para serem retirados. Mesmo o uso do arpão obriga algumas ações especiais para se conseguir caçar o peixe, sobretudo os maiores. E o que é que acontece quando morrem? Bem, nunca morrem. Dave é retirado de emergência quando ficam sem oxigênio, mas se isso acontecer, apenas podem manter um dos ítems que apanharam, seja um peixe ou um tesouro, por exemplo. É a penalização, o que leva a perder por vezes peixes valiosos para o restaurante e outros tesouros. E essa dinâmica torna a aventura desafiante, mas sem ser inteiramente frustrante, incentivando a arriscar e enfrentar grandes tuberões e outros peixes com o tamanho para engolir Dave. E a atenção ao talha tal, que até tem um sistema de quick time event quando se desviam das investidas dos inimigos mais poderosos. Durante a exploração vão poder fazer upgrades temporários às armas e arpões, ou então recolher as matérias-primas necessárias para melhorar permanentemente as armas. À medida que avançam na aventura, ganham dinheiro e investem no fato e na melhoria das armas. E o jogo também se vai tornando mais fácil, permitindo estar mais tempo dentro de água. E à medida que avançam no jogo, vão também continuar a desbloquear as funcionalidades, tais como quintas de cultivo de peixe ou hortas de errores e outros vegetais para as receitas de sushi. São sistemas que vão sendo introduzidos lentamente, sem sobrecarregar o jogador. E quando dão conta, até corridas de cavalos marinhos vão participar, sem nunca perder a simplicidade e a sua diversão. A aventura é bastante longa e dividida em capítulos, entre a exploração livre, os objetivos a cumprir para avançar na história, ou as atividades paralelas. Há muito para fazer neste título, onde não falta o colecionismo. Cada novo mergulho significa também que o cenário é igualmente baralhado, mais uma mecânica típica dos roguelikes, mas os principais locais são visitados no mesmo sítio. E existem locais realmente interessantes, nas profundezas do mar, aos glaciares, aldeias submarinas, entre outros. De uma simplicidade enganadora inicial, Dave the Diver acaba por se revelar uma aventura grandiosa, com uma história bem escrita e uma jogabilidade simples, mas divertida. Entre completar os objetivos, ou simplesmente mergulhar pela diversão de exploração, ou caçar peixe, há muito para fazer neste jogo, ao longo de várias horas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL